Olá queridas leitoras, aqui é a Marcele do Livros para Mulheres e hoje vamos ao capítulo 3 do livro Invisível O Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado de Sarah Haggard Mãos abertas, vivendo uma história que não havíamos planejado Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um ento de nardo puro de muito preço, Marcos 14.3 Ainda faltava muito para amanhecer quando acordei suando frio Parecia que havia sido perseguida no sonho Mas não havia vilão algum e eu nem era a vítima Meu coração palpitante batia alto na casa silenciosa A cena do meu sonho era o aniversário de 10 anos de uma garotinha Minha filha Lily fora convidada de última hora e havia respondido com a empolgação infantil que um convite de aniversário causa Porém, logo antes de sair, descobrimos que não era apenas um aniversário Era uma festa do pijama, o evento dos sonhos de uma menina pré-adolescente Assim como teríamos feito na vida real, Nat e eu, no sonho, conhecendo nossa filha, decidimos não deixá-la passar a noite lá A maior parte de sua infância havia sido uma grande festa do pijama Já que ela dividia alojamentos com amigos e colegas de classe do orfanato Ela ainda era tão nova em nossa família que a consistência das noites em casa Com a rotina da hora de dormir e os braços do pai ao colocá-la na cama ainda eram necessários para sua cura No sonho, ela ficou arrasada com a nossa decisão Passamos o restante do sonho explicando a ela o motivo de não termos permitido que ela dormisse lá Foi aí que acordei, tremendo e agitada demais para voltar a dormir Deitada na cama orando, entendi que o sonho dizia respeito a mim mesma Ao sonhar, sentira tudo o que a Lily teria sentido A empolgação e, então, o desapontamento O sentimento de ser a única que ficaria de fora A dor de ter sido traída pelos pais, negando-lhe algo que tanto queria Éramos em sete àquela altura e eu amava cada um dos meus filhos Por vezes, no entanto, era surpreendida, sentindo-me vazia e insatisfeita Esses eram os momentos em que eu olhava mais detidamente para o painel da cozinha No qual pregávamos cartões de Natal que recebemos e que lá permanecem durante o ano todo Era um painel cheio de fotos de parentes, amigos e vizinhos Todos com cabelos arrumados e roupas imaculadas Cada família se parecia com a família que eu havia pensado que teria Marido abraçando a esposa, filhos com dois anos de diferença um do outro e sorrisos idênticos Todos seguros e felizes com álbuns de fotos de bebê guardados em casa Era esse o cartão de Natal que eu esperava enviar Quando era recém-casada aos 24 anos de idade Época em que eu me agarrava com todas as forças aos meus planos Eu ainda meditava sobre o significado do sonho nos dias depois Quando acordei uma manhã e vi os primeiros raios ao nascer do sol Aparecendo além das árvores que cobriam nosso terreno Eles destacavam os efeitos do inverno sobre uma vista que fora luxuriante até poucos meses antes Cada árvore parecia morta Morta havia muito tempo Se eu não tivesse vivido ali no inverno anterior E testemunhado as transformações rotineiras entre as estações Teria deduzido que não havia mais vida alguma naquelas árvores Tudo o que eu via era o que não estava ali Mas eu sabia que aquelas árvores não estavam mortas Estavam simplesmente adormecidas No inverno as suas raízes se aquietavam No inverno o que podemos enxergar é só uma parte da história O inverno traz a primavera não apenas para as árvores, mas para nós E eu quero ler novamente esse parágrafo Que eu achei muito interessante Nós por vezes somos comparados às árvores também Que passam pelas estações da vida assim como nós E eu queria repetir isso Escute só Mas eu sabia que aquelas árvores não estavam mortas Estavam simplesmente adormecidas No inverno as raízes se aquietam No inverno o que podemos enxergar é só uma parte da história O inverno traz a primavera Não apenas para as árvores, mas para nós Aos 22 anos, recém-egressa da faculdade Eu nada sabia sobre o inverno Imaginava uma vida espiritual como uma árvore alta e opulenta Atingindo novas alturas a cada ano e trazendo frutos incríveis À medida que eu ganhava experiência em meu relacionamento com Deus Vivia na expectativa de explorar a primavera e o verão O eterno crescimento florescente Mas o outono e o inverno logo se seguiram Tudo se cobriu de frio Quando meu casamento ainda incipiente Se congelou com raiva e silêncio Seguido pela morte de meu pai E por 12 anos de infertilidade Aquele que foi meu inverno mais longo e gelado Eu não estava mais na estufa Crescendo o tempo todo Sempre produzindo frutos Deus estava colocando-me no inverno Sua intenção não era manter-me sem frutos Deus ama frutos Ele me ocultou Para que eu o encontrasse na invisibilidade Então eu retornaria às minhas raízes Afim de que pudesse ver seus olhos sobre mim no esconderijo Quando o que vejo com os meus próprios olhos Não bate com as minhas esperanças Tento olhar um pouco mais para Deus Quando meus sonhos não se cumprem Sou levada a buscar aquele que dá os sonhos Quando estou improdutiva Ou quando as minhas maiores realizações Fazem com que me sinta vazia Cresce meu anseio por algo Além do que sou capaz de fazer com as próprias mãos Ou com as minhas motivações Deus me esconde para que eu veja seus olhos amorosos sobre mim Mais gentis do que o capataz que sou comigo mesmo E ele me esconde para contar-me minha história Para me relembrar de si próprio O autor É a minha história É a maior história Que a minha pele jamais conhecerá Deus em mim Irradiando através de mim Construindo glória para si na terra Tenho a versão de minha história Uma versão bonita Que merece ir para um cartão de Natal Mas a versão de Deus é muito mais rica É mais profunda E perspassada de significado Sua versão da minha história Se estende muito além do que eu posso ver Inclui mais curvas e reviravoltas Bondade e glória Do que minha mente pode conceber Sim, eu fiz era planos Quando estava na faculdade Quando era recém-casada E mãe adotiva de quatro crianças De construir uma família feliz para sempre Tenho planos hoje Declarados e não declarados Aos quais desejo Desesperadamente que Deus dê forma Mas os meus planos Por vezes precisam adormecer Preciso de um inverno Talvez muitos invernos de espera Preciso de tempo Para que Deus me olhe Em meus momentos invisíveis Tempo para que Quando Ele soprar a calidez De novos planos em mim Eu seja capaz de desejá-los E assim eu quero mais de Deus Do que quero os planos em si Na maior parte do tempo Não nos voltamos para Deus Até que sejamos obrigados Nossas circunstâncias mais difíceis São com frequência usados Pelo Senhor para engendrar Em nós uma busca profunda Por Ele Até estar completamente desorientada Com cinco crianças Jamais precisei orar a Bíblia Em sussurros Ao subir e descer as escadas Ao ir de um cômodo ao outro Até me sentir invisível Na multidão Jamais precisei clamar a Deus Todos os dias por forças Para continuar invisível Até que minhas amigas Estivessem grávidas E eu continuasse estéreo E me sentisse esquecida por Deus Jamais orei os salmos Como se fossem Meus próprios clamores Até ser mãe de quatro ex-órfãos E ficar pensando Até onde Deus iria Para restaurar uma vida Jamais estudei a palavra Em busca de verdade Sobre restauração Até as vozes elogiosas Silenciarem subitamente Ao meu redor Nunca tive necessidade De sentar-me perante Deus Em silêncio E esperar seus sussurros Até que todas as palavras À minha volta Se tornassem insuficientes Nunca pensei em meditar Sobre a palavra de Deus Remoendo-a E deixando-a dançar Em minha mente Por mais tempo Do que um devocional matutino Em todas essas experiências Era como se Deus Fosse o pai Em meu sonho Lentamente Me transformando De órfão Em filha Você não vê Tudo o que vejo Sei o que é melhor Conheço você Melhor do que ninguém A história que você quer É até razoável Mas não é a que eu tenho Para você Você me deixará Escrever a sua história É esse o convite Que Deus faz Nos invernos De minha alma Um convite A confiar Que minha história É a história dele E se eu permitir Que ele me leve Para o inverno Ele aprofundará Minhas raízes E me ajudará A estender Meus galhos Em sua direção Para o meu próprio bem E para a sua glória Aleluia Continuamos mais tarde Com o capítulo 4 E que você medite Nessa palavra Tão abençoada E tão rica Por Deus Se você hoje Está enfrentando o inverno Saiba que isso Não é para sempre E logo vai passar Dias melhores Virão Isso só é um preparo Para uma história linda Que Deus quer escrever Sobre você Amém Que Deus abençoe Até a próxima